O valor do meu pensamento é sempre teu, apenas teu O sonho, o momento, o momento é tu e eu, só tu e eu Almeço e acordo contigo, pela primeira vez estou perdido Só penso em ti, por onde vou, tu estás em mim, aonde eu estou Primeiro olhar, em tua cor, depois dessa noite de amor Só penso em ti, por onde vou, tu estás em mim, aonde eu estou Meu coração tem teu calor, depois dessa noite de amor Porque agora é a história que eu fiz, vivo por ti, e só por ti Meu corpo sentido é sentido, sente-te em mim e mais em mim Só penso em ti, por onde vou, tu estás em mim, aonde eu estou O meu olhar, em tua cor, depois dessa noite de amor Só penso em ti, por onde vou, tu estás em mim, aonde eu estou O meu coração tem teu calor, depois dessa noite de amor Miquel, Dom, e eu sou de amor Miquel, 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 Miquel Tu estás em mim, aonde eu estou O meu olhar tem a tua cor Depois dessa noite de amor Só penso em ti, por onde vou Tu estás em mim, aonde eu estou O meu coração tem a tua cor Depois dessa noite de amor Só penso em ti, por onde vou Micael! Micael! Micael!